E olha, um ano após as regiões Oeste e Noroeste Paulista, os aplicativos de transporte têm sido a alternativa para muita gente que está desempregada ou precisa complementar a renda, né? Rio Preto foi a primeira cidade da região a contar com os aplicativos, depois chegou em Prudente e também em Arasatuba. Por falar, em Arasatuba, na cidade, são cerca de 800 motoristas cadastrados, vamos ver. A gente acabou de encerrar o expediente, agora eu vou para casa, só que olha como é que está a situação. Chuva, não tem condição. Não vou querer me molhar não, porque eu tenho compromisso logo mais. Então eu não tenho o que fazer. Ainda bem que tem a alternativa de pedir uma corrida por aplicativo, que é o que eu vou fazer agora. Pronto, encontrou. Dirija-se ao local de partida em Avenida, Prestes Maia 888. Já aquele ali? A placa, e sempre conferir a placa que está no aplicativo que aparece ali. Tudo bem, Thiago? A sensação de alívio e de não pegar nem um pingo de chuva no conforto do automóvel até compensa o preço mais caro, além da já conhecida cordialidade dos motoristas. A gente trata todo mundo igual, de forma igual, e isso facilita também a nota no final da corrida. Thiago é presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos de Arassatuba e um dos primeiros a se cadastrar. Ser motorista não estava nos planos dele, mas foi uma tábua de salvação para complementar a renda. Eu tenho emprego fixo, né? O serviço por aplicativo eu faço nas minhas horas vagas, né? Faço em horário de almoço, após as oito horas, né? As finais de semana eu trabalho sábado e domingo. Mas é uma renda complementar. Ele se divide em dois trabalhos, de dia como gerente de recursos humanos e quando ele quer, motorista de aplicativo. Além das oito horas de trabalho formal, tem gás para rodar mais cinco horas fazendo corridas pela cidade. Ele garante que não paga para trabalhar, mas tem muita despesa acumulada na função. Manutenção do carro, pneus e combustível normal, né? Você vai, então, um motorista comum iria gastar isso em um ano, seis meses. Um motorista por aplicativo, não. Óleo você tem que trocar cada dois meses. Presente em todo o Brasil há cinco anos, o aplicativo de transporte chegou chegando. E vive um momento de expansão. E passa por uma mudança de perfil de seus motoristas parceiros. Em Arassatuba, a plataforma de serviços comemora um ano. E para muita gente, dirigir por um desses aplicativos é fazer do volante a única fonte de renda. Tem 13 milhões de desempregados no país. Então, foi uma salvação o motorista por aplicativo. No Brasil, na verdade. Aí, ó. Cheguei rápido em casa. Pepicachuva passou. Paguei mais caro também, pelo preço ser dinâmico. Mas a relação entre passageiro e cliente é isso. É uma proximidade. Passei a viagem conversando, ele me contando os perrengues que ele passa. Mas que não abre mão de ser o próprio patrão e de fazer o horário. Claro que toda essa dedicação de um brasileiro trabalhador merece, sim, uma boa avaliação. Cerca de outros 800 motoristas em Arassatuba fazem o mesmo. Desligar a chave da ignição, mesmo que seja para descansar um pouco, é raro no dia a dia do Felipe. Só com as corridas que eu consigo fazer o dinheiro. Então, tipo, quanto mais eu fico parado, menos eu ganho por hora, menos dinheiro no final do mês. A vida não está fácil e de corrida em corrida ganha dinheiro para sustentar a família. Há cinco meses, ele apostou em uma área totalmente nova para ele. Como gerente de licitações, hoje ele gerencia o tempo que precisa levar para conseguir pagar o carro e ainda garantir algum lucro. Trabalho ostensivamente uma semana para conseguir fazer o faturamento do carro e pagar o combustível. Pago o carro e continuo rodando para poder fazer o lucro. Os motoristas de aplicativos não revelam, mas faturam bem. A plataforma digital não emprega as pessoas formalmente, mas exige qualidade e, em troca, remunera bem. Toda vez que o motorista é bem avaliado, a empresa paga benefícios que podem chegar até 5 mil reais. Os ganhos atraem, mas só recebem se estiver rodando. Então, já é hora de estar online para novos passageiros. Sinais de mudanças de tempo também, mudanças de comportamento do passageiro, que antes não tinha alternativa, tinha que recorrer somente ao transporte coletivo ali por meio dos ônibus, ou então mototáxis e taxistas. A Aracetuba viveu um problema crônico durante muitos anos, que nós mostramos, inclusive, aqui no nosso SBT interior, diversas e diversas vezes, que era ali a máfia dos taxistas que rodavam sem ligar o taxímetro. Eles cobravam de acordo com a boa vontade deles, de acordo com a cara do passageiro, do horário que estava sendo feito. Hoje, uma corrida que os táxis cobravam entre 30 e 40 reais é feita por aplicativo de no máximo 10 reais, ou seja, mudou bastante. Em contrapartida, os taxistas começaram a perceber que estavam perdendo o mercado e acabaram acordando para a vida. Muitos voltaram a usar o taxímetro como uma forma de tentar reconquistar o público. É aquela velha máxima, né? Uma vez que você acaba sendo prejudicado, dificilmente você vai voltar atrás e tentar dar uma segunda chance. Mas eles estão tentando conquistar novamente os passageiros. E outra coisa, gente, é a tecnologia, né? Muito se fala na mudança, nos avanços tecnológicos. Se no passado a gente ia até uma videolocadora alugar ali o DVD, hoje você paga uma assinatura de streaming, Netflix, por exemplo, e assiste filmes e séries quantas vezes quiser ao longo de um mês inteiro. E a questão do transporte por aplicativos também, gente, é uma novidade, né? Acaba tendo uma alteração na forma de consumo, uma relação muito diferente entre passageiro e motorista. E dessa forma também é uma coisa que veio para ficar e não tem como mudar. Tem que realmente se adaptar e aperfeiçoar a ferramenta, mas voltar ao que era antes, isso realmente é impossível. Obrigado. Obrigado.